O José Valdo, ele fala para iniciantes, como escolher ações ordinária, preferencial ou units? Cara, essa é uma pergunta que vira e mexe fazem aqui para a gente no AGF. É assim, José, acho que primeiro de tudo você tem que olhar como é que as ações são compostas. Então, sei lá, você vai escolher uma unit. O que é uma unit? É uma composição entre ordinárias e preferenciais. Então, tem ações que são units e são, por exemplo, uma taesa composta por duas preferenciais e uma ordinária. Ah, qual que eu vou escolher? Primeiro, você vê se o dividendo entre preferencial e ordinária é a mesma coisa, tá bom? Tem empresas que pagam o mesmo dividendo para preferencial e para ordinária. A Luz está rindo porque a gente sempre... Acho que a gente responde essa pergunta aqui desde que a gente fundou a AGF, né, Luz? É verdade, Fabião. Eu estou rindo porque eu pensei aqui numa analogia, mas aí eu fui ver a foto do José Valdo e falei, puto, com filho, né? Eu ia falar assim, Fabião, que é exatamente quando você vai na balada e tem o combo. Aí você vai olhar o combo, às vezes compensa você pegar porque vem mais coisas ali, enfim. Então, é exatamente da mesma maneira, tá, pessoal? A PN, a ON, a unit, cada um tem os seus direitos particulares. Então, é por isso que é muito importante vocês analisarem o estatuto e as políticas da empresa. Então, por exemplo, no caso do Bradesco, existe o pagamento de 10% a mais nas PNs. Então, será que é o que é mais interessante? A N ou a PN? Aí você avalia individualmente. A unit, eu acho que é mais uma questão de liquidez. Então, por exemplo, liquidez nas opções, liquidez também na demanda por aluguel, né, Fabião? Então, geralmente, quando a empresa tem unit, a unit costuma ser a classe com mais liquidez. Se não tiver unit, se for só ON ou PN, eu olharia a questão do custo-benefício em relação ao yield, para ver se essas duas categorias, se as duas classes têm alguma diferenciação de pagamento de dividendo. Então, esse é o critério, basicamente, que a gente usa, né, Fabião? Exato. Procura o preço de tela também, né? Você vê que a PN paga 10% a mais do que a ON, só que você vai ver que a ON está, sei lá, cotada a 15% a menos em relação à PN. Pode ser uma, pode ser um bom, sei lá, um bom clima para desempate, tá? Então, dá uma olhada em relação a isso aí. O José Maurício Gazola, ele fala, quando eu compro uma ação, o débito em conta só ocorre em D mais 2. Preciso comprar em D menos 2 em relação à data com para garantir o pagamento de dividendo? Para participar do pagamento de dividendo? Não, José, não. Você pode, você vai, com o dia que você comprar, vamos supor que a data com é hoje, você comprou hoje, você já tem direito ao pagamento de dividendo, tá bom? A cobrança só vai acontecer daqui em D mais 2, mas a ação já é sua no momento que você comprou. O dia que você comprou é o D mais 0, tá bom, José? Então, fica tranquilo em relação a isso. Lulu, pega a última aí para a gente ir para a Jeff mais. Boa, vou pegar essa aqui do Tiago Almeida. Foi excelente pergunta, tá, Tiago? Quando a empresa ultrapassa o preço teto, por exemplo, o BBS, olha o spoiler, que o preço teto está em R$ 33,50, o médio, né? E a cotação hoje está em R$ 35,13, o seu preço, meu preço é R$ 19,00. Seria o caso de fazer um lucro parcial? Tiago, é importante essa pergunta pelo seguinte fator, tá? O preço teto, como o nome sugere, é o teto de compra, é a margem de segurança. Não é quanto a empresa vale, ok? Então, é normal que as empresas, quando estão pagando bem, enfim, quando a conjuntura ajuda, as empresas sobem e ultrapassem o preço teto. Isso não quer dizer que você precise vender a ação. Eu tenho BBS Seguridade, particularmente na minha carteira, já comentei com o pessoal da Jeff mais. Não pretendo vender, a não ser que eu veja alguma oportunidade interessante em venda de calls. Fiz isso em dezembro, vendi para janeiro, quase perdi o papel, porque, nossa, com o coração na mão, foi assim, por centavos, viu, Fabião, que eu não perdi o papel. Estava esperando o resultado para ver se havia um dividendo, enfim, ou não, porque também não queria lançar para fevereiro, correu o risco de perder o papel. E aí, o que acontece? Olha a surpresa, acaba caindo 5% hoje. Então, o mercado é muito imprevisível e é sempre muito importante que vocês traçam as estratégias de vocês baseadas no seu objetivo. Então, Tiago, se o objetivo é dividendo, poxa, seu preço médio é R$19. Se a empresa pagar R$1,30, que é o que eu mais ou menos estou, né, achando que ela vai pagar, R$1,30 dividido por R$19, isso é humilde, amigo, de R$6,84, só nessa distribuição. Então, eu, particularmente, não venderia tudo. Se você está com urticária, quer fazer alguma coisa, vende um pouquinho, se capitaliza, coloque em outra, mas ultrapassar o preço teto não quer dizer que vocês tenham que vender. Basta deixar de comprar, tá bom? A avaliação de vender, eu acho que também é um critério muito individual. Eu, particularmente, não gosto de vender posições apenas porque subiram. Gosto de, se está pagando bons dividendos, eu deixo meu artilheiro lá marcando o gol, pego esse dividendo, eu pego meu aporte mensal do mês e compro outra coisa que esteja mais interessante e uso esse fluxo para continuar aumentando a carteira previdenciária, né, Fabião? É isso aí, Lulu. É isso aí, Lulu. É isso aí, Lulu.